Olá pessoal, sou o Kiki Fantástico e estamos aqui para um vídeo para responder às perguntas que vocês me mandaram. Eu disse que respondiam no sábado ou no domingo e é o que eu vou fazer. Então, deixem-me ver as perguntas. Eu acho que estás-me a perguntar se eu gosto mais dos novos ou dos antigos. Eu gostava mais dos antigos, porque os antigos tinham mais ação, mais aventura e eram muito mais fixos. Ao contrário de Scooby-Doo, Scooby-Doo o novo está melhor, o novo está melhor, o novo Scooby-Doo. Acho que, como o Fusta Links, caso não se saiba, o Fusta Links é o Pac-Man para Portugal. Eu disse ao Roddy TTG e eu disse, e o Roddy respondeu, é para dizer o que acha dos reboots se são bons ou maus. Eu não sei o que são reboots, desculpa lá dizer, Roddy, mas é por aqui. Depois podes dizer-me o que é que é para eu responder, ok?